Olá amigos, muito bom dia a todos, está começando mais uma edição do AgroLink News nesta manhã de terça-feira, hoje dia 1º de junho de 2021. O nosso podcast diário do Agro tem o patrocínio de Singenta Multinacional, que é referência mundial no agro e está lançando o Minecto Pro, nova tecnologia capaz de tornar a agricultura mais forte e rentável. Então, você já sabe, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre diferentes temas, destaque para as negociações do milho produzido no Brasil. Além disso, vamos trazer as informações da previsão do tempo, as cotações do mercado, entrevistas sobre armazenagem de grãos e muito mais. E eu convido a todos a acessarem o nosso portal AgroLink para você ficar muito bem informado. E eu destaco que o acordo entre o Brasil e a Índia pode resultar em até 21 bilhões de dólares negociados. A aproximação comercial entre os dois países vem acelerando desde 2004. O Funcafé também liberou 4,3 bilhões de reais para esta safra. Este volume representa mais de 78% do total contratado até o momento. Além disso, cresce a importação de fertilizantes pelo porto de Rio Grande. O volume de março é quase cinco vezes maior do que o mesmo mês do ano passado. Também é notícia no AgroLink que o Brasil está ganhando a primeira indústria de transformação de lúpulo. O local vai transformar o cereal em ingrediente pronto para o uso. Na colheita da mandioca, os trabalhos estão avançando em um ritmo lento. Mesmo assim, a média mensal de maio é 7% maior do que no mês passado. E as pastagens perenes também estão impulsionando a pecuária rentável. No ano passado, na pior estiagem das últimas décadas, o capim pioneiro foi a salvação de muitos produtores. Todas essas notícias estão lá no portal AgroLink. Passe lá e saiba tudo sobre o agronegócio. Nesta edição, a gente abre o programa de hoje falando sobre o mercado do milho, pois as cotações do grão tiveram queda neste último mês. E a repórter Aline Merladetti nos traz os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O milho foi comercializado com valores mais baixos nos últimos dias. A saca do grão encerrou a semana passada, sendo negociado a 99,24 centavos na região de Campinas, uma queda de 2,6% em relação ao período anterior. De acordo com analistas do CPEA, a redução nos valores de comercialização foi resultado da pressão feita por vendedores interessados em comercializar o cereal. O milho é amplamente utilizado para a ração de animais e gera impacto direto nos custos de produção da pecuária. No momento, os produtores se preparam para a colheita de uma segunda safra. Aline Merladetti para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre armazenamento de sementes de soja. Recentemente, a AgroSol inaugurou um novo espaço para realizar o tratamento e também a distribuição de sementes no estado do Mato Grosso. Eu converso agora com o diretor de operações da empresa, Gladir Tomazelli. Inicialmente, muito obrigado por esse contato. Eu começo essa entrevista lhe perguntando como surgiu a necessidade de se instalar este centro de distribuição e tratamento de sementes. Bem, Lucas, a necessidade surgiu dos produtores rurais que são os que compram a nossa semente. Porque você sabe que a questão do plantio está ficando cada vez a época mais restrita em termos de aproveitamento ou se busca o melhor aproveitamento da performance da cultivar. E isso tem acarretado um grande transtorno no momento do embarque da semente. E quando a semente está armazenada em um ambiente climatizado, é importante que o período entre a retirada do armazenamento climatizado até a data plantio seja o menor possível. Nesse caso, construindo o seed place na BR-163, nós conseguimos equalizar duas questões cruciais na questão da melhoria da prestação de serviço agrotópol para a sociedade. que é o armazenagem mais próximo, tornando a distância entre a semente armazenada e o campo onde ela será plantada o menor possível. E também, essa obra faz com que nós tenhamos uma ampliação do número de pontos de embarque. Ou seja, nós vamos poder embarcar a nossa semente num período mais curto, ou seja, período mais ideal para o plantio, a programação de plantio do nosso cliente, e transportar na menor distância possível nas rodovias. Agora, Tomazelli, como a produção da região norte do Mato Grosso será beneficiada com a instalação deste novo espaço, desta nova unidade? Uma coisa é você ter a semente armazenada próximo de você e sendo de um produtor de sementes próximo de você também, dentro do seu estado, onde você pode visitar a área de produção, onde você pode visitar os campos de produção, onde você pode ter o conhecimento de quais são os processos adotados na produção dos seus sementes, desde o plantio, condução da lavoura, colheita, os procedimentos do controle de qualidade, os procedimentos do embarque para armazenagem ou transferência para armazenagem, como é o nosso caso, nesta nova unidade, no City Place, porque é muito importante que o agricultor conheça o seu fornecedor de sementes. E ele não deve conhecer somente o nome, somente a marca. É importante que ele conheça quais são os procedimentos que esse agricultor, que esse sementeiro adota para produzir a semente que ele vai adquirir. Então, estando aqui em Mato Grosso, sendo um produtor de sementes de Mato Grosso, essa realidade, ela torna-se possível. E o impacto, eu acredito que é esse, é o agricultor conhecendo o seu fornecedor de sementes, conhecendo o seu processo de produção, esse produtor de sementes, tendo uma estrutura de armazenagem e entrega das sementes que possa cumprir com a agenda e com todos os índices da atualidade e do serviço. Eu acredito que o impacto é uma melhoria na produtividade. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. E existem outras regiões do Estado que podem receber empreendimentos semelhantes agora, nos próximos anos? Hoje, o nosso primeiro centro foi construído na BR-163, porque essa região é o nosso, em termos de região, não de município, mas em termos de região, é o nosso maior comprador de sementes. À medida que formos evoluindo, à medida que a AgroSol for atingindo um market share maior nas outras regiões, como a região do Médio Norte, como a região do Vale do Araguaia, existe, sim, existe dentro do nosso plano o escopo para a colocação de mais unidades de distribuição, o que causaria o mesmo impacto que vai causar essa BR-163. Para isso, é necessário que tenhamos condições de cumprir o nosso plano de desenvolvimento de produção de sementes e que a gente consiga conseguir construir esse centro onde haja a possibilidade de que ele seja lotado para que o custo-benefício seja positivo, tanto para a AgroSol como para os clientes da região. Então, existe a possibilidade, sim. E qual é a estrutura e a capacidade de armazenagem desta nova unidade? Essa unidade tem capacidade para 10 mil toneladas de semente, mas, como o embarque se inicia praticamente no dia 1º de setembro, nós também devemos levar para essa unidade sementes de outros locais que estão armazenadas já em armazém climatizado, em armazém de excelente qualidade. Porém, durante o mês de final do mês de setembro, início do mês de outubro, nós devemos fazer a transferência de outros locais ocupando o lugar onde a semente embarcou nos primeiros dias de setembro. Então, nessa rotatividade, digamos, de armazenagem de volume, é possível que tenhamos a possibilidade de armazenar 20 mil toneladas de semente já nessa próxima sapa. E, à medida que formos evoluindo dentro do nosso plano de negócios, nós devemos construir mais uma ou duas unidades como essa que foi inaugurada nesse mesmo local. Quando esse plano, quando essa meta, esse plano for atingido, poderemos chegar até 600 mil sacas, 800 mil sacas nesse local. Esta entrevista com o diretor de operações da AgroSol Sementes, Gladir Tomazelli. O AgroLink News vai adiante. Agora vamos saber como fica a previsão do tempo. Manhã de terça-feira e os detalhes a gente confere agora com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Então, para hoje, nós temos a previsão de chuva no leste do Nordeste devido à presença de um cavado que poderá provocar acumulados na ordem dos 30 milímetros entre o litoral norte da Bahia até o Pernambuco. Também existe a possibilidade de algumas pancadas isoladas no Ceará e no norte do Maranhão. Mas, ao mesmo tempo, aquela frente fria que veio atuando nos últimos dias que trouxe acumulados de chuvas expressivos no centro-sul do país vai se deslocando cada vez mais para o oceano e diminuindo a condição de chuvas. Mas, nesta terça-feira, ainda teremos pancadas isoladas no sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo por conta da atuação desse sistema. Tem previsão de chuvas também no extremo norte do país. Essa condição é preocupante em relação à elevação dos níveis dos rios porque as chuvas vêm ocorrendo de forma muito frequente nas bacias que alimentam esses rios e essa condição prevalece também na quarta-feira com chuvas expressivas no norte do Amazonas, Roraima e Amapá. Ao passo que a aproximação de instabilidade de altitude pelo sul nesta quarta poderá aumentar as condições para chuvas no norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e também no sul de Minas Gerais e de Goiás. Porém, serão chuvas muito irregulares. Quem dará uma trégua também nesses dois dias é o frio na região sul. Claro, ainda tem condições para temperaturas próximas a zero graus, condição para formação de geadas nas serras, mas gradativamente as temperaturas vão ficando um pouco mais confortáveis no período da tarde e podemos esperar até uma tarde de quarta-feira quente no litoral de Santa Catarina. Mas esse calor não é igual para todos e as temperaturas seguem muito elevadas no Brasil Central até mesmo para a época do ano e não tem uma projeção de amenizar isso nesses dias. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas. Muito obrigado pelas informações. A previsão do tempo completo você já sabe está lá detalhada no nosso portal agrolink barra agrotempo. E agora vamos atualizar os indicadores econômicos do milho a saca de 60 quilos sendo vendida nesta terça-feira abrindo amanhã a R$ 89,00 em Rio Verde no estado de Goiás já em Uberaba Minas Gerais R$ 93,00 é o preço do milho R$ 98,00 em Alta Mogiana São Paulo e também em Campinas já em Cascavel no Paraná R$ 94,00 é a cotação do milho nesta terça-feira. Com essas informações o Agrolink News vai ficando por aqui amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá!